A paz do Senhor, queridos irmãos, louvado seja Deus! Estamos aqui no canal Pentecostais Aluminianos mais uma vez para trazer para você algo de diferente, algo maravilhoso, algo que vai enriquecer o teu conhecimento. Eu quero neste dia maravilhoso que o Senhor nos propôs e nos deu como gratuidade para que nós possamos aproveitá-lo da melhor maneira possível. E uma dessas maneiras fantásticas de aproveitarmos esse dia é poder trazer luz aos nossos internautas, ao pessoal que nos acompanha, sobre uma das obras mais significativas que já entrou no cenário nacional. Nós demoramos um pouco para poder fazer uma análise, porque estávamos acompanhando, analisando. Já saiu há algum tempo esta obra, mas nós estávamos aí esperando um pouquinho para poder falar com mais propriedade. Essa obra sai em 2022, abril, então tem um ano e meio agora, já que nós estamos em 23. Eu quero falar sobre esta obra, Jesus Recordado, de James Dune. Jesus Recordado não é só uma obra volumosa, é uma obra esplêndida, é uma obra gigantesca. Há os contrariantes ou contradizentes de Dune e é aceitável, porque nós não podemos ter um pensamento de que só nós temos a razão e que todos estão errados, e muito menos que todos estão errados e só alguns estão certos. Cada um tem o seu posicionamento, a sua linha de interpretação quanto ao seu autor, a escrita do autor e assim por diante. Bom, eu quero falar para você apresentar, e depois no final deste vídeo você vai ter toda uma apresentação do livro, que já está feita, mas trazer algumas referências para você do teor desta obra. Por exemplo, hoje eu passei um estudo pela madrugada, estava lendo sobre a questão do Filho de Deus. E o autor vai trazer de forma magnífica o conceito de Filho de Deus para aquele período. Uma vez que os humanos, na figura incorporada de um Deus, não de Deus, mas de um Deus, era considerado um Deus. E, portanto, tinha filhos, e todos os seus súditos eram filhos. Então, como entender a exposição, a aplicação, no primeiro século principalmente, do termo Filho de Deus? E você vai ver que o autor faz uma exposição muito maravilhosa, porque ele mostra o conceito de Filho de Deus no Antigo Testamento, nos escritos de Moisés. Depois ele vai trazer para o Novo Testamento, e ele entende também os discípulos apresentando a terminologia. Ele condensa e faz uma apresentação bem interessante sobre esse termo no Evangelho de Marcos, e depois amplia essa terminologia para o Evangelho de Mateus, e explica o porquê que cada um vai aplicar de maneira diferente esse sentido da expressão Filho de Deus. E, principalmente, quando Deus, o próprio Deus, relata a expressão Filho de Deus. Como que isso passou, dentro da comunidade cristã da época, a ser interpretado? Como que o apóstolo Paulo, a posterior, vai tratar a questão Filho de Deus? Então, é magnífico. O autor gasta pelo menos cinco ou seis páginas somente para tratar dessa condição Filho de Deus. Sem contar as bibliografias que ele utiliza, que são exaustivas. Aliás, bibliografia é algo impressionante que existe dentro desta obra. Me chamou muito a atenção, Duhm, porque ele gasta inacreditáveis 71 páginas ladeadas de bibliografia. Ao passo que você pega algumas obras que não têm bibliografia, deve ser alguma coisa psicografada, sei lá, mas aqui, Duhm, ele usa 71 folhas. Meus irmãos, são 71 folhas. Praticamente, é um livro de 14 por 21 que ele usa aqui dentro desta obra de 16 por 23 para expressar a condição de pesquisa, de fonte de pesquisa que ele traz. Sem contar abreviações. As abreviações, para você ter uma base, para ele utilizar 71 páginas só de bibliografia, você imagina que as citações de abreviações não devem ser poucas. E exatamente isso, não são poucas. São seis páginas utilizadas só para informar abreviações como fonte de pesquisa. Na academia isso é muito utilizado, porque quando você vai olhar um livro, quando você vai olhar uma obra, quando você vai ver um teor, você olha ali para você se localizar, familiarizar mais rápido, você vai nas abreviações e isso passou a ser, nos últimos 15, 20 anos, uma regra dentro das editoras trazer essa condição para o leitor. Então, parabéns aqui mais uma vez, não só para Paulo, que nos presenteou com a obra, mas principalmente com a Biblioteca Teológica. Não tenho contato com a Biblioteca Teológica, mas gostaria, porque vale a pena você ter uma obra dessa e falar de uma obra de tal grandeza. O livro é composto de 16 por 23, capa dura, material muito bom, papel pólen de última era, muito bacana, muito bem diagramado. Existem alguns toques aqui fundamentais para quem gosta, é claro. As notas marjais do livro são compostas com letras legíveis e grandes, então isso facilita bastante. Você que está vendo aí pode ter certeza que isso você vai adorar. Ele vai tratar da fonte que, no capítulo 7, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para você, se dá para você ver aqui também. Eu, deixa eu ver, para o Cláudio dar claridade aqui, pronto, aqui dá para você ver as fotos. Ele trabalha essa questão de uma forma impressionante, mostrando Marcos, que é a fonte de Quilus, do alemão, e que ele mostra o que é, ele faz uma abordagem, por quê? Porque ele, nos capítulos anteriores, ele vai tratar mais da fonte do Jesus histórico, das polêmicas, das ações que envolvem toda essa percepção do livro. A alienação dogmática, o dogma, você sabe, é aquilo que se impõe como regra e tal, e aí ele trabalha essa questão da alienação, até que ponto a dogmática nos ajudou e favoreceu, ele também trabalha isso. Aí ele vem com as fontes que, e depois ele dá sequência. E aí ele faz um comparativo. Outro detalhe bem interessante da obra, que não menos é importante aqui, ele trabalha muito a questão, por exemplo, do tributo de César, que pouca gente tem apreço a isso, mas é fundamental quando se lê os evangelhos. Você tem a questão também da pergunta sobre Davi, o filho de Davi. Por exemplo, no meu livro sobre Bartimeu, eu trabalho essa questão, e fiquei muito feliz de quando vi dentro dessa obra, porque quando eu lancei meu livro ainda não existia essa obra, e quando você entra para ler, para ver, você vai vendo o sentido de filho de Davi, a questão da promessa, a questão do Messias, o tributo envolvendo isso, é fantástico. Ele vai trabalhar de forma maravilhosa também a questão do Abba. Ele vai fazer uma exposição sobre a questão do Abba, a sua aplicação e sua distinção entre o aramaico e o hebraico. Muito interessante. Ele trabalha a raiz filológica da questão do filho do homem também, que os problemas que a expressão filho do homem veio trazer para a primeira comunidade de cristãos. Enfim, são 19 capítulos muito bem ladeados, muito bem trabalhados. Ele trabalha a Judéia, ele trabalha a questão da transmissão oral da palavra, ele vai trabalhar com uma missão de Jesus fortemente, porque ela não começa em Belém, porque ela necessariamente tem um outro local, o batismo de João, com a aplicação de João ser aquele que vem antes para poder testificar, é inacreditável. Eu já vi e tem algumas obras bem interessantes. Mas eu quero deixar aqui a questão do Jesus recordado. O próprio nome traz uma referência interessante, ou seja, a recordação. Ele procura trazer do passado para o século XXI a visão dos nossos irmãos do primeiro período, que começaram a receber a palavra, o Evangelho. Uma questão bem interessante também, que ele trabalha na obra, e eu já estava esquecendo, é o Evangelho dentro do Evangelho de Cristo, como que era visto, aplicado, a visão e conceito da época. Enfim, queridos, uma obra fantástica, que eu indico e recomendo para você, que gosta de boa teologia, cristologia, Jesus recordado de James Dunn. Uma referência sobre James Dunn foi feita no nosso canal, você sabe que nós privilegiamos isso, trazer uma bibliografia sobre o autor, e isso é legal. E eu tenho aqui na Carta aos Romanos, escrita por Dunn, eu trago a bibliografia, você pode procurar aí, tal, e procurar compartilhar. Se você gostou, compartilhe, divulgue o canal, tá bom? Diga para as pessoas que o canal é de alta relevância e tal, e eu tenho certeza que você vai ficar impressionado com as coisas que acontecem na obra. Nós temos na nossa loja virtual, livrariadifusão.com.br, nós temos, e na descrição desse livro você vai ter ele aí. Se você se interessar, se você quiser, pode adquirir conosco, ou então qualquer outra livraria do Brasil, tá bom? Inclusive na própria Paulos, que é parceira nossa aqui, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, e é o que eu digo, o que acontece de melhor na teologia bíblica pentecostal-armeniana, passa primeiro por aqui. Queira os evangelhos ou não, passa primeiro por aqui, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.